Fala galera, beleza? ModGamesX aqui trazendo pra vocês mais uma live aí de Patch Legends ModGamesX V11. Lembrando que se você é novo por aqui e não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o like porque ajuda bastante. A gente vai continuar trazendo novos conteúdos de PES pra vocês. Então bora lá! Então bora lá iniciar aí mais uma vez aí com o Brunão. Diga aí. Jogar um pouco aqui né, um amistoso aí. E depois a gente vai jogar aí algumas competições aí, aproveitar o hype aí da Eurocop e Copa América. Então bora lá! Iniciar aqui com alguns amistosos. Mudei um pouco aqui né, a estrutura aí das ligas e a forma com que os times aparecem aí. Vou pegar o Arsenal, vou pegar o Milan. Dar o uniforme aqui. Não sei nada, hein. Diretas! Diretas! A nossa Zé Crepe começa a ser de atrás. Conhece, você é a mais do motor. Vai falar por tudo no Brasil e importância. Porque a final de Corinthians no Japão. É, que ganhou a Zé. Lá estava lá, mostrei. Exatamente. E assim ficou. Vambora lá, Milan e Arsenal. Fechou ele já? Já. Em cima do lance, o mato pegou a falta. A gente tá parando por causa da festa. E aí, Eurocopa, quem vai ganhar? Tô gostando muito do jogo da Alemanha. Tô entre a Alemanha e a França aí. Vem botando mais pressão. Aí, cruzamento, bola pra área. Tem um monte de jogo aí que tá complicando, viu? A Croácia mesmo acabou empatando com a Albany aí. Dois a dois e tava perdendo. Inglaterra, como sempre, decepcionando. É, Inglaterra é boa só no papel, quando vai jogar mesmo. Não ganha ninguém. É sempre assim. Vem na velocidade, a bola aberta aqui pela esquerda. Uh, não, não, não. Deixou o pé ali. Bola assim, não, não, não. Falta, falta de jogo. Não, houve falta sim. Sim, mas falta de jogo. Exatamente. E aí, não tem discussão, não, não. Falta. Falta, Clara. O Ju está em cima. E ainda é perigoso! Sute de mão na gol. Aqui é emoção. Meu vivo, a vivo no app. Passe agora! Falta, Gizão. E o Ju está paralisando ali e marcando a falta. E aí, o Ju está paralisando ali e marcando a bola na frente. Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. A bomba! Toque de cabeça! Futebol. Aqui é emoção. Sadia, escondidinho, congelado, sem conservantes, deliciosamente saudável. Marcação em cima dele. Ele briga com a bola. Levou vantagem. A torcida gostou. E vem tocando. Arriscou a bola. O jogador não deu trabalho. Valeu o gol! Tem que jogar de primeira para o goleiro. Ele dominou, mas depois pode tocar. GOOOOOOOL! Né? O toque de cabeça! E o juiz marcou no grito. É, mas houve a falta. E quem é que vai para fazer a cobrança? Ele cruza bem. Cruzamento. O lançamento mais comprido. Acabou marcando a falta por ali. A pinta, final do primeiro tempo. 1 a 0. E autoriza o árbitro. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Partiu pela direita. A bomba. Sute. Sute mal na Globo. Aqui é a emoção. Agora é gol. Johnson e Johnson. Neutrodina. Limpeza profunda sem agredir a pele. E ainda é perigoso. Carrega. Busca jogo. Ele fez o toque. Lançamento na frente. O que ela tá fazendo lá atrás? Escolou o lançamento. Fez o corte. E já tá batendo pro lado onde o bico da chuteira tá apontando. E na hora que começa a colocar volume. Começa a ocupar o campo de ataque. Começa a criar chance. E fica difícil de segurar. A enfiada de bola. Ah não. É pra backup. Lançamento na frente. Lançamento na frente. Lindo. Leirão pegou. Tô com medo. Ele é sem energia. Toda hora tá piscando aqui. Eu já fui embora hoje umas duas vezes. Vou sair. E a gente fala sempre do general do árbitro que tem preparo físico. Lançador de olho. Que ele tá em cima do lance. Ele impõe muito mais respeito e mais credibilidade. É. Exatamente. Ele tem uma passada larga. É um árbitro alto. Colasso. Tem uma passada larga. Se coloca bem. Não dá barra. Olha o gol. Olha o gol. GOOOOOOOL! Tinha que a bola ia fraca, mas foi forte. Tem uma passada larga 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 night. A bola Ila vai fraca, mas foi feliz. e eu tava na bola meteu para Deus na rede saiu para o abraço do lance de fim de papo por cento do campo o senhor ouvir o Rategam vou aproveitar e vou mostrar para vocês aqui como tá ficando a competição aqui da Eurocopa e eu vou colocar só e vai só né é uma partida a França aí contra a Holanda E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ele faz muito gol, vocês não sabem a importância de se fazer gol É uma chance na rede Aí vai matar o jogo Lançamento na frente Fim de papo aí vitória da Holanda Agora vou sair dessa competição aqui né Porque ela é muito longa A gente vai jogar algumas partidas aqui Depois continuar a Champions League Mostrar pra vocês aí o chaveamento da competição Inglaterra, Espanha, França, Itália Bélgica e Portugal República Tcheca e Holanda Vamos lá primeiro jogo aí Inglaterra e Espanha Arranha Vou deixar a Beca na reserva pra colocar no segundo tempo, ok? Não aperta pra baixo. Vamos ao vivo com imagens diretas do Camp Nou. O nosso campo, traduzido do catalão para a Espanha. Traduzido do Barcelona, chama o seu campo, capacidade pra mais de 90, quase 100 mil pessoas. Tá lotado. Então, bora lá. Primeiro jogo aí da mini Eurocopa, indo até a Espanha. O lançamento mais comprido. Na esquerda. Tu tá acompanhando a Eurocopa? Thiago Silva. Eu sei o jogo que passa no YouTube lá no Canadá. Busquets. Do Casimiro. Aí o lançamento. No YouTube. Hoje a Inglaterra empatou pra ele, não foi? Acho que foi. Pararoni. Bateu. E com o futebol com o Margaro gastando aí, é da Alemanha. Tá rindando. Olha a chance. Um. Doce ruim. Vai no gol. Vai no gol. Gol. A Inglaterra só tem um elenco forte, mas pra jogar a bola mesmo. Por enquanto. No meio do gol, né? O gol vacilou. E o Juiz tá paralisando ali e marcando a falta. Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago Silva. O Thiago Silva até dá o lançamento. O Thiago Silva aqui é onde, não? O Thiago Silva, o Fluminense também tá feio, hein? O Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense tá com um elenco bom, né? O cara tá velho, né? É, velho, mas é bom, né? E o do Fluminense é que é ruim mesmo. O Fluminense é um. O Fluminense é um. O Fluminense é um. Resenfiada de bola na frente. Bola tocada pra trás. Bola batida pra frente de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira. Meteu pra frente. Sérgio Ramos Thiago Silva Thiago Silva E tome lançamento Desenfiada de bola na frente 3 em cima dele No meio do gol A pica Final do primeiro tempo 1 a 0 E autoriza o árbitro Recomeça o jogo no segundo tempo Olha o contra-ataque aí é perigoso Thiago Silva Descozava o gol Thiago Silva Thiago Silva Lançamento na frente A bola veio pela dia de lado John Terry Saiu Solano que tá Thiago Silva Thiago Silva Ele gosta de bater pro meu daí Ah, ele vai dar o corte Robinson Lançamento na frente E já tá batendo pro lado O bico da chuteira tá apontando Na hora que começa a colocar volume Começa a ocupar o campo de ataque Começa a criar chance Fica difícil de segurar Ele vem tocando E vem tocando Meteu pra linha de lado e lateral Ele fez o toque A posição é legal O lance é perigoso Vem na velocidade A bola aberta aqui pela esquerda O lançamento Ele é perigoso Ele é perigoso Aí o lançamento O lançamento Lançamento na frente, quase ganhei pelo outro lado. Nossa, errou. Ninguém aqui. Vitória da Inglaterra, 1 a 0. Agora sim. Aponta o centro do campo, Nicola Rizzoli. Final de jogo. Bora lá, agora é França e Itália. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. E aí Tchau. 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 Errei o cara aqui do lado. Tchau. 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 No pé do cara. Tchau. Ele fez o toque. Tchau. Apenas. Lateral. Fora aí. Eu sei que era um jogador ali. Tenta achar o espaço. Usei. Um. Pegou. Tem uma roupa. Espirou o taco ali. Quando bateu na bola. Já. Jabulani. De qualquer maneira chegou por lá. Escolou o lançamento. Olha. Se você gosta de bom futebol. O futebol está curtido. Se você gosta de torcer. Está sofrendo. Mas está curtindo. Para quem gosta de futebol. A bola é um espetáculo. É um espetáculo. do lado. A bola tocada pela linha do lado. Arriscou. Doeiro. Nem. Não. O que é? O que é? O que é? Eu não estou na revolta, mano. Olha o perito! Olha o gol! Olha o gol! GOOOOOOOL! Ele tirou! Ele tirou! Ele tirou direto. O Guilherme está na hora certa. E a gente fala sempre, Juliano, do árbitro que tem preparo físico. Que ele está em cima do lance. Ele impõe muito mais respeito e mais credibilidade. É, exatamente. Ele tem uma passada larga, é um árbitro alto. Tem uma passada larga, se coloca bem. E não dá muito papo, não. A pita! Final do primeiro tempo. E autoriza o árbitro. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Ele gosta de bater para o gol daí! Ele gosta de bater para o gol daí! Regresso! Já está marcado o impedimento. Escolou o lançamento! Ah! Escolou o lançamento! Zinedine Zidane! Ah! Foi o que é Gizão! Desenviada de bola na frente! Dois na marcação dele! Lançamento! Lançamento na frente! Lançamento na frente! Lançamento na frente! Dá bola! Vai atrás aqui, pega a bola Olha o que ele tá marcando aí, mas seguiu isso Ele vem tocando Aí Vem na velocidade, a bola aberta aqui pela esquerda Ele tá morto, não tá conseguindo ganhar de Pelo ali na corrida Ele tá arrastando Desenfiada de bola na frente Pode sozinho aqui, vai fazer o quê? Não, ele quebrou com um par desse Dois na marcação dele Bora Bola, Materazzi Vai o lançamento Entregar a paçoca Acabou, dude Vem que ele tá... Vamos embora lá Bélgica e Portugal Autoriza o árbitro Cristiano Ronaldo Não tem nada, aí é o perigo Bola, Bola 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 Ronaldo Bola 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 E acaba saindo pela linha de lado. O goleiro foi segurar a bola. Na grave! O lançamento. O lançamento mais cumprido. Exerciada de bola na frente. Kompany se arrisca até dar o lançamento. Ô Lukaku. Lançamento na frente. Partiu pela direita. Partiu a trabalhar na perna esquerda. Limpou. Bateu! Lançamento na frente. Bateu! Ah, velho! Dá raiva disso, bicho! Miquelis Portugal aqui é meio fraca aí. Bola batida para a frente de qualquer maneira. O time não joga não. Falta! Toque de cabeça! Ele estava sem marcação. Então, ele teve tempo até para fazer direcionar o cabeceio. Acabou não pegando bem na bola. Dá chance! A balanha demais. Fute mal na Globo. Aqui é emoção. Johnson e Johnson. Neutrodina. Limpeza profunda. Sem agredir a pele. A cortinha é sua, cara Lançamento mais cumprido Salvei o Ronaldo Mais novo tá o melhorzinho ainda do time Bateu pro gol Faz o lançamento Tá, tem quadrilho aí na rua Final do primeiro tempo Amanhã tem também Rolou a bola O segundo tempo, bom para voltar ali Para nossa casinha Filho Ele fez o toque Desenfiada de bola na frente Deco Vindo e chegando Chegando e tocando bem Botou pra frente E ele gosta de bater pro gol Ixi, o goleiro Goleiro indo Deixa o replay aí Ah, essa câmera aí é ruim pra caramba Não vai dar nem pra ver direito Viou, pô Ah, tá Deu só que não foi gol Rapaz, o Lukaku aqui tá bom, viu, Dani? O Lukaku 2014 tá jogando bola Acho que tá correndo um pouco Que tá corpo forte Cristiano Ronaldo Daí, miserável da frente Lukaku Opa Aí vocês faltam no zagueiro lá Um nem outro A posição é legal O lance é perigoso Nem ficou certo Nenhum nem outro Desenfiada de bola na frente Olha o contra-ataque aí É perigoso Opa Não é uma rasteira E outra vez a falta marcada Se desespera Dizendo que não fez a falta É sempre a mesma história Dizendo que o jogador tá caindo Lançamento na frente Figo Tem a chance Bater pro gol Pegou mal na bola E tome lançamento Galera lá pra baixo Tá doido Tá doido Ué Meu Deus Vai na bola Agora contra-ataque Lançamento na frente Desenfiada de bola na frente Bola batida Lukaku Agora não vou pegar minha carreira Os mortos Olha o cara com metade Zagueiro, mano Morto, morto GOOOOOOOL Lukaku Lukaku tá igual Adriano Aqui, menino Teve uma chance Pra cuidar A pouco Centro Lukaku Encrenque aí das grandes Lançamento na frente Lançamento na frente E a gente vai pegar minha carreira Lançamento na frente Lançamento na frente Lançamento na frente República Tchek, Holanda 2000 A mesma seleção que tu pegou lá naquela hora que eu peguei E tu acabou jogando, vai jogar de novo com ela Confiar em Nedved aí Os caras falam, na Holanda não é mais a mesma, só tem um Van agora Só tem um Van É, tinha muita Van Mister, oi Van Sáberta Van Sáberta, oi Van Sáberta Agora só tem Van Dijk Não é mais a mesma, Holanda O juiz tava em cima do lance, ele tava a meio metro da jogada O zagueiro vai nitidamente no corpo Comprei Copa Holanda Não ganhou Copa com esses caras aí agora então Só um milagre Essa enfiada de bola na frente Ô, Vertão Agora sim, Flueiro de passe Faz o lançamento Na frente Carrega, busca jogo Lançamento na frente Meu Deus Agora ninguém vê a bola não Sai depois de estádio esse aí Vixe E olha o contrato aqui na posição é legal Ou só mais atrás Lançamento na frente Vai galerão, vai galerão Desenfiada de bola na frente Bateu Mascada Ele fez o toque Ele cruzou o toque de cabeça Vai 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 Sobra O zagueirão também não Tirou a bola Eita Volta lá O zagueiro Não Nada O zagueiro 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 Tem tirado o goleiro Ele está rendendo alguma curra aqui Né Três E o juiz está paralisando Ali E quem é que vai para fazer a cobrança? Vai se agigantando ali na área. Tem a chance! Bibi! Golaço, não dá corredor, né? Nunca mais, né? Nunca mais. Ó, vai sem cair. O goleiro tocou nela, né? Ficou. Nunca mais. Lá do lateral, não foi o gol. Lá falta por ali. É sempre um lance perigoso. Futebol. Aqui é a emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Escolou o lançamento. Tem muito jogo pela frente. Vamos apenas para 15 minutos. O juiz entendeu como falta. Vai partir sozinho. Insiste na jogada. Marcado por 2. Já abriu o espaço. Falta juiz. Falta juiz. A posição é legal, lance é perigoso. Escolou o lançamento. E botando mais pressão. Desenfiada de bola na frente. E aí o cruzamento. E tome o lançamento. Beleza. Dois na marcação dele. O goleiro. O goleiro foi empurrado. Levão, chega para lá. E quem é que vai para fazer a cobrança? Sim, eu tenho que conhecer. E vem tocando. Berkham. E a bola foi para fora. Lançamento na frente. Aí o lançamento. E aí o lançamento. A bola saiu. Fim de papo. Desenfiada de bola na frente. Isso é difícil ganhar dessa holanda aí, viu? Aí o lançamento. Ronaldo colocou o Cannavalho na seleção dele de melhor de todos os tempos, tu viu? Eu acho que eu lembro a seleção de Ronaldo de cabeça, doido. Foi o Fon. Roberto Carlos. Cannavaro. Maldinho. 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 Cafu. Agora o volante eu não sei. Esse aqui tem Zidane. Pelé. Maradona. Acho que não colocou o volante não, né? Colocou não. Sei lá. É, o ataque é... Messi, Cristiano Ronaldo e ele. Seleção de Ronaldo. A bola rolando. Vamos lá, Inglaterra e Itália. Vamos lá pro jogo. Batiu pela direita. Dois na marcação dele. Ele colocou Pelé e Maradona no meio de campo. Ele fez o toque. Partiu pela direita. E aí o cruzamento. Tem a chance. Vai se agigantando ali na área. A bola saiu. E vem tocando. O cruzamento meteu pra área. Bateu pro gol. Paramba. Exerteada de bola na frente. Pumba. Fechou o campo. Não valeu. Bateu o gol. Gol. Francesca. Boa noite. E por enquanto, uma vitória espetacular, mas por enquanto, tá bom demais. Escolou o lançamento. A relação da Itália é boa a defesa, que é um ataque bem devagar. Mas é complicado pra passar desse time, viu, bicho? Lançamento na frente. Timezinho enjoado pra jogar contra. Lançamento na frente. Desenfiada de bola na frente. Joico. Jôico é sempre um cara que ninguém lembra, mas era bonzinho também. Destacou tanto esse município. Isso é da frente. Faz o lançamento. E o ato marca a falta. Pode isso ou não? Não pode. Aí o lançamento. Dois na marcação dele. Eita! Ainda bem que chutou pra fora a patrista. Final do primeiro tempo. A bola passa no meio de todo mundo, né? Bola um de perro. E autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. E vem tocando. Meu Deus, isso é um par que eu tô pedindo. Quebra um pouco o ritmo. Ele fez o toque. Escolou o lançamento. Ah! Desenfiada de bola na frente. E tome lançamento. Aí lançamento. O detalhe faltou velocidade. Não tem. Ah! O mais rápido daqui eu acho que é. O Maroneles. No meio aí é. Acabou marcando a falta por ali. Toque de cabeça. Minha, nossa. Tá impedido? Vai estar marcado o impedimento. Minha, não é difícil aí o impedimento nesses lances assim, viu? Não. Aqui. Tem marcado falta ali que eu vi o cara caindo. E aí lançamento. E aí lançamento. Bola batida para frente de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira, meteu para frente. O que é o impedimento? O que é o impedimento? Bem, bem. Ela saiu da porra da marcação na hora. Não! 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 E aí lançamento na frente. E aí lançamento na frente. Meu Deus! Sai ano errado demais nessas balas aí. Aí, Gattuso! Acabou com um ataque no passe desse! Acabou com o ataque do Gattuso. E aí falta atenção aqui Ei, 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 não, 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 não. E já está batendo para o lado onde o bico da chuteira está apontando. E na hora que começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance e fica difícil de segurar. Aí lançamento. Lançamento na frente. Vai tentar ser mais rápido de ataque e mais objetivo. O Zag entrou agora com o meu toque na bola. O Zag entrou agora com o meu toque na bola. Não. Deixa eu ver se é bobo aqui. Esse aqui é acabado já, não é o primeiro tempo ainda. Não, primeiro tempo é rapidinho isso aqui. Eu sei que era o segundo tempo já, tem o lagado do controle. O Zag entrou agora com o meu toque na bola. a escolha o lançamento o meu Deus não foi fácil vou no lançamento e outra falta agora não foi o que cara saindo da jogada e nem apertei nada aponta o centro do campo o senhor Ovilho Rategam já eu acho sem final ao vivo no San Siro de Milão vamos embora lá Bélgica e Holanda a bola rolando dois gigantes do futebol vamos lá para o jogo e aí lançamento a enfiada de bola o lance é bom aí vem cruzamento pela área pode mais ninguém pegar vem botando mais pressão lançamento na frente aí lançamento corte foi feito Lukaku chuta essa Bélgica é enjoada viu né esse cara é rápido dois na marcação dele oi 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 Vem na velocidade A bola aberta aqui pela esquerda Lá vem Cruzamento E vem tocando Ele gosta de bater pro gol daí Olha, se você gosta de bom futebol Tá curtindo Se você gosta de torcer Tá sofrendo, mas tá curtindo Não, velho, é bola fraca Era só um toque Lançamento na frente Uma boa enfiada de bola Escolou o lançamento A pita Final do primeiro tempo Ele fez o toque Exenfiada de bola na frente Lukaku Escolou o lançamento Ele faz sempre bem a inversão De jogada Inverte Exenfiada de bola na frente Escolou o lançamento Lukaku Lançamento na E o hábito paralisou E marcou a falta A posição é legal O lance é perigoso Não, a bola foi fraca Rasteira O goleirão Oh, meu Deus O goleiro encaixava Prezé, peça Ah, não Tá doido, moço E o hábito marca a falta Dá de vista Marcou o que aí Salgou O lance na frente Eu nem vi a bola E o que aí Dá de apresento Morreu Isso pode ou não? Dá certo o árbitro Ele fez o toque E botando mais pressão Olha a chance Olha o perigo Amei Oh, dá isso Vai andar A chance já era e tome lançamento Itália Camoranés o mais rápido veio pra baixo de lascar com nós mais veloz do meio de campo não vai jogar bem então bora lá final aí Itália e Holanda vídeo chegando chegando e tocando bem olha o cruzamento fechado olha o cruzamento meteu pra área e já tá batendo pro lado onde o bico da chuteira tá apontando na hora que começa a colocar volume começa a ocupar o campo de ataque começa a criar chance fica difícil de segurar minha nossa tá voando ele fez o toque esse carinha tá voando carreirão ali o cara não viu nem o cheiro humm vai do jogo maratonista é a moça e de disso na frente a posição ele é a bomba lavou essas boas vai do gol gooooooooool gooooooooool goooooool gooooool gool goool lateral E a falta cometida. É falta o taquinho mesmo, hein? O zagueiro vai nitidamente no corpo dele. Veja só. Toque de cabeça. Dois na marcação dele. Toque de cabeça. Pera. Meu Deus, Bergkamp saiu da bola. Miserável. Bola do pé do Bergkamp. Ah, o que tu fez? Final do primeiro tempo. A bola veio para o Bergkamp e saiu. A bola rolando. Um pulsou para o outro, cara. Vamos lá para o jogo. Llegou. Não, corri demais. A bola. Caramba, ele chegou rápido, bicho. E os cara da Itália meio duro. O corte é feito. E vem tocando. E outra falta marcada agora. Caralho, depende a chance de empatar o jogo. Lançamento na frente. Merca. Exerciada de bola na frente. Arriscou a bomba. A alí deu o campo. A bola foi bem batida também, né? Porque. Nunca tinha batado na trave A bola foi né? E vem topo, bateu! O Zenden... Nossa, mano, vou dominar. Aí, lançamento. Lançamento na frente. Ué, oxe, a bola ficou pingando aí, velho. Faz o lançamento. Olha o contra-ataque aí. Lançamento na frente. O cara não teve domínio, ó. Ele fez o toque. Ó, o Vemace tá morto. E aí, lateral. O Zenden tá em mente, né? Ó. Que rápido. Ah, eu fui e voltei, doido. Não sei que nem ia passar, não. E se tu continua, era sozinho. Na cara do gol. Bola tocada pra trás. Bola pra frente de qualquer maneira. A bola meio rifada. Desenfiada de bola na frente. Olha o contra-ataque aí, é perigoso. Aí a bola tocada pela linha de fundo, agora é escanteio. O que ele faz o gol era W. Realmente. Lá vem cruzamento. A gente tocou na bola, mano. É, velho. É, velho. É, velho. A diferença pra encontrar o espaço na defesa adversária. Mas eu gosto de ver a posse de bola junto com chutes a gol. E sempre. O que ele faz o gol? É, velho. É, velho. É, velho. do Casagrande vão ter as primeiras participações em cima do jogo o cara que eu tô pela cidade ali o lançamento na frente na travinha lá atrás e ela passou por trás da rede a rede balançou e o lugar tirou aquela bola e qual que é uma a bola piso lá a bola era sua velho de lado é lateral eu não vi uma linha aqui o lançamento na frente o cara tava no fundo ele vinha receber a bola aqui na frente o time tá cansadão né a Itália é pesada ainda os caras cansam algum o o Opa, Clive Bora, bora Na área Gato Brahma, quando você se sente Isso pede Brahma Lançamento na frente Lá vem cruzamento Vai, bolsa Holândia Levou uma cor na vida Pra mim no videogame É, no videogame é forte demais Aí a Holanda vai ganhar a Eurocopa É, nada Fica um milagre Tá meio difícil, né? Então o primeiro jogo é Brasil de 2002 contra Argentina 9-8 Depois Argentina 90 contra Brasil 9-4 Depois Brasil 70 contra Argentina 8-6 E o último ali é Argentina de 2006 contra Brasil de 2006 também O primeiro jogo aqui é Brasil de 2002 contra Argentina 9-8 E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom. O que é o Maraca? A Copa de 98 a 2006 foi o Roberto Carlos que deu o gol O cara só não jogou nada, né? Ele jogou contra a França Vai culpar um cara só Vamos, olha lá, Brasil e Argentina O Tonizo Árbitro rolou a bola Tentando identificar os jogadores do longo do princípio Olha o gol, Vivaldo! Brasil! Brasil! Passou bonito ali, hein? E o Árbitro marca a falta E a bola passa O Ronaldo Aqueceu a bola ali, cara Eu vi, meu, tô esperando o passe, Guilherme Tá um e ele cancelou a ação ainda Entendi, né? Na hora que a gente quer que cancela, não cancela É A bola saiu Desenfiada de bola na frente Ah, tudo que faz? Volta Desenfiada de bola na frente Ah, toca a bola rápida, velho, dá uma raiva disso Agora sim, caramba, já tinha apertado Agora sim, caramba, já tinha apertado Borra não, borra não Ela foi pela linha de lado Ela foi pela linha de lado Dois na marcação dele Partiu, vai trabalhar na perna esquerda Vai trazer pra dentro como ele gosta Vai trazer pra dentro Chega batendo Ela foi pela linha de lado Ela foi pela linha de lado Isso E botando mais pressão É muito Hum A raiva disso bicho Vai agora Mas sua Fez o corte E aí tá muito para levantar o pé que eu tô caldo e ele vem tocando e na fita final do primeiro tempo aí o homem mais nada um a zero e autoriza o árbitro e recomeça o jogo no segundo tempo e amanhã tem mais a liga dos campeões para você 15 para as quatro da tarde pelo horário oficial de Brasília eu pedi ajuda aqui para ver mas que ela se ele tinha na nossa turma para amanhã é que vai levar todas as emoções para nós arriscou precisar avisou a falta e a dele como é que dá uma falta dessa aí daí eu sei duas horas depois que a falta sei lá que falta foi essa que ela arrumou aí e a avenida e os aviões que não são nada íntimos da bola então vem para tocar mas é consciente da limitação que não tem tá bem né bem eles não tentam a gente já ele de novo quem domina e ninguém o que todo mundo o vídeo chegando e chegando e tocando bem bateu para o gol bateu para o gol e aí 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 o bicho e se essa é uma pintura não O da hora é que ele nem pegou Assim, distância, né? Ele só levantou a pãe, né? Chutou Daí, mano E lá vem cruzamento E lá vem bola pra área Pega, né? Pô Pega, paga, paga, paga Paga, paga Paga, paga E aí Sem chance para Marcos E aí E aí E aí E aí E aí Por enquanto, tá bom demais. Ah, não mei, Roberto. Bomba! Ah, Ronaldo, não perde um gol desse, não. E ainda é perigoso! Nós vamos pelo primeiro tempo, início. Vamos identificando os jogadores. Só foi dar um passo, não é nada. Já, já, Ronaldo e Casagrande vão ter as primeiras participações em cima do jogo. Lançamento na frente. Vamos ter outro escanteio. Olha, se você gosta de bom futebol, tá curtindo. Se você gosta de torcer, tá sofrendo, mas tá curtindo. Pra quem vai arriscar a bomba! Vai vir cruzamento, vai embora pra área! E ainda é perigoso! Ué! Não entendi nada ainda. Minha nossa senhora! Trás do goleiro daí. Não, eu nunca vi, não. Não, eu nunca vi o impedimento do jeito, né? Só tava impedindo quem tava atrás do goleiro. Aí, estava. Aí, o impedimento bem marcado. Mas se fosse o impedimento, também era. Porque quem tocou na bola foi ele. Lançamento na frente. Saiu de dois, carregou, protegeu. Bateu! Tem a chance, bateu no gol! Nossa senhora! Ela não pegou, não foi red. Ela pegou direto do jeito que pegou, foi. E autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. Bateu! É o juí do cara, mano. É o jogador que... Isso se aprende muito na Europa, né, casa? Ninguém tem vergonha de errar. Era essa que tinha que fazer mesmo. Dá pra intercumprir com o gole, tudo. Segura o Jornaldo, bicho. Agora sim, foi um erro de passe. A posição é legal, o lance é perigoso. Dois na marcação dele. E a gente fala sempre, Jornaldo, o árbitro que tem preparo físico, que ele tá em cima do lance, ele impõe muito mais respeito e mais credibilidade. É, exatamente. Ele tem uma passada larga, é um árbitro alto, tem uma passada larga, se coloca bem e não dá muito papo, não. E o que ela não jogou? Lançamento na frente. Ela tá cansada, ó. Bola batida pra frente. Pênaltis. Eu tava com nada no começo, depois me olhou. A decisão será nos pênaltis. Papão do árbitro centro do campo. A decisão será nos pênaltis. A decisão será nos pênaltis. Divaldo. Os caras rivas. Deixa eu bater pênaltis. Aonde, amigo? Vai, que é a sua! Parece que eu ficar no meio de novo. Meu Deus do céu! O maior batida de pênaltis do time. Boa ainda ele No cantinho forte Ele é sacanagem 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 Segundo Romário 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 Que é sua Nesse aqui as chances de dar Dois iguais, afinal é grande Lançamento na frente Já tem os dois Chegou firme, chegou por baixo Chegou na bola Aí lançamento Não Olha, se você gosta de bom futebol Tá curtindo Se você gosta de torcer Tá sofrendo, mas tá curtindo Pra quem gosta de futebol é um espetáculo E vem tocando Aí lançamento Desenfiada de bola na frente Puxa mais atrás Eu não sei da peste Mas eu estou no gol A pinta Final do primeiro tempo Zero a zero Rolou a bola Tá valendo o segundo tempo Vamos voltar ali Pra nossa casinha Zero a zero Aí o lançamento Fez o corte Vídeo Impedimento Há marcado o impedimento Dessa vez Ele fez o toque 2 na marcação Dele Não Camija Lançamento na frente Difícil Aí o lançamento O baixo Que não pegou Os caras estão em baixo Vem na velocidade A bola aberta Aqui pela esquerda A bola saiu Afu Romário Escolou o lançamento Aí o lançamento Lançamento na frente Bebeto Se arrisca até dar o lançamento Lançamento na frente Bateu Na trave A posição é legal O lance é perigoso Lançamento Aí o lançamento Desenfiada de bola na frente E vem tocando Ele fez o toque E tome lançamento Desenfiada de bola na frente Ele fez o toque E botando mais pressão Lançamento na frente Lançamento na frente Bateu Fechado Chega Vai no lance individual Tem habilidade Desenfiada de bola na frente E botando mais pressão O cara caiu ali Dava até ir O cara já estava no chão Pé É tiro de pedal Estava na minha frente Mas vou chutar bonitinho Quando eu virei para o lado O cara raspou Lançamento na frente O lance é bom Dois na marcação Ai vai roubar no inferno Moço É que acaba o jogo De jeito Na ideia Isso ia dar uma briga Eu fiz Ia cair lá Debaixo de pau Aí era Brasil Argentina Então Ia cair lá Debaixo de pancada Igual que um romado Que gosta de botar Um burro nos caras Aí lateral Desbagaçar tudo Aí Isso foi comprado Isso foi comprado Aí lateral Tá Vai que acaba o jogo Aí Tá bastante Sacanagem Para a seleção brasileira O lançamento Mais cumprido Os caras gritando Ah Faz o lançamento Bater Final De 0x0 Mesmo Tinha chance Que eu ia achar E eu ia acabar o jogo Do árbitro Centro do campo A decisão Será nos pênaltis Romário Baixinho Romário Jogou nada Espetacular 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 Bale Beijo Tocman Tocman E aí Ah Tocman Vão Tocman Tocman Aí Aí sai a rodada Com tranquilidade, firmeza Para fazer a defesa Aí acabou o Brasil Mas só está dando a Argentina, não? É, passou do Argentina O Brasil está ficando para trás O Brasil de 70 Agora contra quem? 86 Pelé contra Maradona Brasil Vamos lá, Brasil contra a Argentina Muito bem Autoriza o árbitro Começa o jogo Jogo de gente grande Escolou o lançamento A bomba E tome lançamento Agora a chance Não quer saber de brincadeira Meteu para frente Vai tentar ser mais rápido O que é isso? Ele fez o toque Aí lançamento Escolou o lançamento Segurou, velho Foi falta ali Fez o corte Fora de jogo Lançamento na frente Desenfiada de bola Desenfiada de bola Na frente Dois na marcação dele E já está batendo E já está batendo para o lado Onde o bico da chuteira Está apontando E na hora que começa A colocar volume Começa a ocupar o campo de ataque Começa a criar chance E fica difícil de segurar E tome lançamento E tome lançamento E pega o baixinho Andando A pita Final do primeiro tempo E autoriza o árbitro Recomeça o jogo no segundo tempo São os primeiros movimentos Deste segundo tempo Lançamento na frente Não, era no pé Eu estava com D já no botão Dois na marcação dele Acabou com o cubo O Gerson O Gerson O Gerson Lançamento na frente Sai não, bola A enfiada de bola Vem na velocidade A bola aberta Aqui pela esquerda E vem tocando Dois na frente Caralho Ah, bicho Olha o contra-ataque Aí é perigoso E o juiz está paralisando Ali e marcando a falta Ele que vai para a cobrança Foi certinho Foi certinho Da galera Foi para buscar Eu achei que a gente Enfim demais Aqui ela foi Ela foi mais no meio Lançamento na frente Oh, porra Achei que ia pegar Merda da bola Bicho Resenteada de bola Na frente Ele fez o toque Ui Não Olha aí O goleiro travou O Maradona Segundo Abertura lá pela direita A bola Lançamento na frente Partiu pela direita Olha o contra-ataque Aí é perigoso Escolou o lançamento Aí o lançamento Rapaz, o jogo Brasil A Argentina aqui Está tudo pegado Aqui Tudo em prolagação Lançamento na frente E vem tocando Resenteada de bola Na frente Ah, já está bom Ah, dois todos os jogos São para a prolagação Até o primeiro Parece Foi É A Argentina Erra 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 Brora Brasil Tem que passar Pelo menos um Apenas Lateral A fase A fase da seleção É tão ruim Que nem nos Legend Está ganhando Skol Ultra Skol Ultra A cerveja oficial Dos atletas Não oficiais Entendimento Bem marcado Galera Galera Ué Olha a chance. Tá, Douglas. Meu Deus. Como é que eu perdi um gol daquele, velho? O cara tava morto e tocou errado pra Maradona, filho da peste. Aí o lançamento. Carrega, busca jogo. Tá, como é que o gol dele pegou aquela bola, bicho? O dele salvou aí, hein? Tá, como é que ele tá morto, tá arrastando ele? Esse Maradona ali era caixa. Ele tocando. Olha quem ele. Sei lá, um todinho sei o que lá, um nome lá. Eu pensei que era Maradona, né? Vez, 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 vz, bora, cara. Mexi o bicho. Maradona era caixa, mano. Tá, tá mudando. Tá tentando... A gente tem que jogar pra Maradona. O cara ficou errado. Vai ver o Pelé, bicho. Que grosso. Fiquei com a sensação, Arnaldo. Acho que a bola foi desviada. Parece que não, né? Bateu ninguém, né? Continua a Globo. Aqui, hein, moção. Vivo! Venha para o 4G mais rápido do Brasil! O gol de Pará! Deu o pote! Brasil! 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 Ai, mano. É a era, gente. Exempiada de bola na frente. Aí, lançamento. Pelo menos um Brasil passou, né? Pelo menos um Brasil passou, né? A gente perdeu isso. Aponta o centro do campo. O que não é que eu tenho Maradona mesmo? Acabou. Final de jogo! Ah, doido naquela hora lá, doido do cara sozinho. Tá? No gol. Maradona ali, é o cara. Brasil! 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 O Brasil e a Argentina. Foi pra festa, será? Será que o Fabinho foi pra festa? Só se foi amarrado. Foi nada. Meu Deus, que gramado esse aqui. Esse aqui tá embaçado, né? Vamos lá pro jogo. Esse aqui é o do River. Lançamento na frente. Roberto Carlos. Robinho. Ele vem tocando. Vai direto pela linha de fuma. O papel branco. Então ele vai estar do River. River não joga todo dia com papel no estádio. Aí o Messi. Vai tirar esse estádio aí e tirar esse papel. Escolhe o lançamento. A gente já escolhe esses strikes também quando é seleção. Ou quando... Ou quando é o time... Começa o Mano Libertadores. Do jeito que tá indo aí, ó. Vai ficar Brasil... Argentina contra Argentina de um lado. E Brasil contra Brasil do outro. Se tu ganha em jogo. Aí vai... Aí vai... Afinal vai ser Brasil e Argentina, né? Se continuar assim, né? Esse jogo aqui. E por enquanto, uma vitória espetacular. Mas por enquanto, tá bom demais. Aí. Vem tocando. A posição é legal. Lance é perigoso. Ronaldinho Gaúcho. Brasil! Brasil! Chegou dividido Lance para cartão Ele larga a bola e vai no adversário Lançamento na frente Bateu para o gol Bateu Si Ele fez o toque Na direita Vai se agigantando ali na área Eu não vi nem que essa bola estava O branco estava ali Por isso que eu vi cair no pé de Roberto Carlos Escolou o lançamento Desenfiada de bola na frente Olha a chance Ele gosta de bater para o gol daí Olha o gol 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 Gol Brasil 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 Final do primeiro Robinho, Ronaldinho E Adriano A tireira do Brasil Lançamento na frente Dois na marcação dele Ô O que é que ganhou na frente? Pega o nome Foi pela linha De fundo Pega o domino Correu para depois chutar Pegar de primeira Desenfiada de bola na frente Lançamento na frente Lançamento na frente Pourien o lançamento mais comprido três em cima dele botar na frente aí ficou difícil rapaz o Júnior aqui tá atrapalhado hein e o cara saiu doido da marcação e ele para chutar que aí é perigoso o bater o bateu coração é isso que eu tenho tempo vai passando vai crescendo a expectativa vai aumentando a emoção o limpo bateu e são da Argentina oi 10 a bater oi 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 lançamento na frente e o contrato aqui na posição é negar o que foi a gente assim vídeo isso eu tô com pressa juiz ó o jogo a gente limpada doido agora já todos demais E aí o robinho e vem tocando e ele fez um toque eu quero reparar ainda o brasil o brasil o tíder pega tudo aí meu goleiro nos meus chutes que eu dei se fosse nesse aqui daí daria gol a diferença é essa o lançamento na frente reservada de bola na frente oi lá para sair que era bom assistir brasil e argentina mas eu passava o rodo mesmo pensei que era o nota passando ali aí vem cruzamento de novo bola na área o carrega busca jogo na hora chutar depois viu que era emerson desistiu o lançamento é meu eu vou largar e eu vou acertar o gol nem lançamento na frente e barata para diminuir lançamento na frente a gente encontra a argentina ao vivo com imagens diretas do campo no o nosso campo traduzido do catalão para o português que é como a torcida do barcelona chama o seu campo capacidade para mais de 90 quase 100 mil pessoas está lotado a gente encontra 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 muito bem a autorizar o jogo o jogo 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 de gente grande lançamento na frente eis o corte lá atrás ai fora ta achando que é opa a gente pegou na copa que vai levando todo mundo driblando ai com maradona só estou só uma só estou só uma não tem habilidade não jogou com o crespo não né quando tu jogou com a argentina aqui ele vem tocando caramba caramba só tinha um nosso peixe ta sérgio goi confia se o nosso peixe doente ta ta abaixo dois na marcação dele o cara é grosso demais mas vamos para disso agora sim primeiro de passe o cara é fechoso o cara é fechoso esculou lançamento eis a enfiada de bola na frente olha o contra ataque ai é perigoso lançamento na frente cruzamento para a área agora sim foi o erro de passe todo o cara da do gol jogou para a indaga oi doi 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 tentando achar o espaço e tome lançamento ah, bom e olha, o contra-ataque da posição é legal ele não pega, né ele não pega, não caiu na frente deixa o tambor lá, ele defendendo tudo deixa a bola que cola no pé, né vamos mais o ataque é fatal com o Moradão agora falta ué, um chute ou um pássimo? pássimo chutado ali pra ter nossa não foi no gol, bicho, a bola eu pensei que esse gol, ele for a rede mecanismo mecanismo é ruim ainda ah, mas não tem final do primeiro tempo tá bem, não dá aí, não? e autoriza o árbitro são os primeiros movimentos do segundo tempo ele fez o toque desenfiada de bola na frente tem a chance, bateu pro gol lançamento na frente espirou o taco ali quando bateu na bola faltou o giz do taco pra quem joga assim nunca é, se bate isso aqui isso é o que é ruim, né me arriscou, bateu pro gol nossa, sério já é desaforado, viu ah, esse contra-ataio aqui agora me matou bumba bate isso tudo, o bicho é desaforado, viu bora, bora, bateu, bora, bateu bora, bateu bora empatar isso aí eita é o Camus saiu, fica do lado não não, o cara passou lotado, viu bicho, bate com o pé na direita o cara tá na posição certa de chutar não tá, esse goleiro é bom tá doido 86 dele, tava na reserva outro lado tava cansado na setinha vermelha só é botei ele tá doido que o goleiro tá voando nas bolas tudo meteu pra ali de lado e a lateral meu Deus, que cara gordo o cara foi o que fez com o cara ali e vem tocando e vem tocando vai lá o Brasil o importante é botar na caixa o goleiro tá salvando um goleiro bom tinha que ter tomado segura um goleiro ruim pegou tudo e aí o 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 barulho aqui do som eu tô ouvindo, né? O som tem, não é possível. Né, som de banda ou som de carro? Eu tô de moto aqui, né? Não de som, não sei. Eu vou passar por lá pra ver se tá aberto lá. Tá deixando passar lá por dentro ou não? A rua tá fechada. Ah, meu filho, deve ter fechado no ano passado, aí na entrada, aí, na outro lado. Vixi, não acabou. Não, aqui tem como resolver. Vai encostar ali embaixo, vai sumir, mano. Pô, eu troco. Essa câmera fica um pouco esquisita, assim, eu tô acostumado com a outra. Colou o lançamento. Aí o lançamento. Arriscou a bola. Brasil, Brasil. Meu vivo, a vivo no app. Vai-se agora. Aí o Adriano. Lançamento na frente. Desenfriada de bola na frente. Meteu pra linha de lado e a lateral. O lançamento mais comprido. Dois na marcação dele. Aí o lançamento. Olha o contra-ataque aí, é perigoso. Partiu pela direita. Brasil de gerações diferentes. E vem tocando. Aí o lançamento. Aí a bola tocada pela linha de fundo. Agora é esquentar aí. Ele fez o toque. Olha, se você gosta de bom futebol, tá curtindo. Se você gosta de torcer, tá sofrendo, mas tá curtindo. Pra quem gosta de futebol, é um espetáculo. É o Gerson. Vai no lance individual. Tem habilidade. Escolou o lançamento. Não, o repado do Ronaldo, porra. Exempiada de bola na frente. Escolou o lançamento. Escolou o lançamento. Lançamento na frente. Ué! Ixi, quase era contra. É. Ah, Ronaldo. Parou de batassar demais. Lançamento na frente. E tome lançamento. A bomba. Pumba. Não quero um passo desse. Ah, Pita. Final do primeiro tempo. Zero a zero. Chegou firme, chegou por baixo, chegou na bola. Lançamento na frente. De qualquer maneira, chegou por lá. E olha, o contra-ataque da posição é legal. Ele fez o toque. E olha, o contra-ataque da posição é legal. Caramba. Robinho. Desenfiada de bola na frente. Ronaldinho Gaúcho. Lançamento na frente. Bateu. Tô fácil. Brasil. 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 Oh meu Deus, o que é isso aí com a cara? O que é isso aí? Esse é a enfiada de bola na frente. Bateu! O que é isso aí? O que é isso aí? Que golaço! Não, velho, não pegou a bola, jogador, corre! O que é isso aí? Tem duas chances aí, vamos! Aí o Adriano! Adriano morto! Dois na marcação dele! O time tá morto também do pesadão! Vou no pé, pô, do cara! Vai tomar a tocada na corrida! Tome bola pra frente! Oh meu Deus! Ah! Lançamento na frente! Nadinho foi e voltou! Galto! E ai! fühlou! Olha lá, que tá moço assim! Toque de cabeça Excepcional Ah, vou só de jeito aí de bom Ninguém, bicho Fico besta com essas bolas Mas quando eu não aparece ninguém na área Sem querer driblou o goleiro Sem querer driblou o goleiro Ele que vai para a cobrança Vamos andar lá Defesa espetacular Toque de cabeça O juiz estava em cima do lance Ele estava a meio metro da jogada O zagueiro vai nitidamente no corpo dele Veja só A ponta do centro do campo O Jurovírio Rategam Não é 10? E a Argentina? Você entende qual é a 26 também? Não, não é É a Argentina de Maradona Que hora é essa? 10 e meia A Valinda vai entrar Oh, Ronaldo Meu Deus Como é o cara Vem na final de jeito O cara jogou bem A competição toda Chega na final Vem todo mundo para baixo Vou jogar mais um pouquinho Tomei um café de ligeiro Você vai de frente com o bicho Deu aquelas câmeras Brasil Resident Evil Antique, sabe? Nada você bate de frente com o bicho Dá um sudo De nada O jogo é bom E aí o remake do 1 Será que vai prestar mesmo? Ah, tem tudo para ser um jogão Esse cara não foi cagado História já tem História tem Mas eu queria que eles ampliassem História para não ficar Tipo, o mesmo jogo Porque o jogo já está Meio passado A história do mundo É Com certeza Porque ele está meio pequeno Se você for lá Só tem a mansão A primeira mansão É Aí teria que Expandir um pouco A história ali Talvez começaram A gente entrar na casa Lá Era isso que eu estava pensando Na parte da delegacia Até a delegacia mesmo É E até que esse cachorro Que ataca Aquela parte do início Ele dos cachorros E ampliar Colocar alguma outra coisa Para você sair da casa E sei lá Bem maior do que era No No anterior Autoriza o árbitro O Ronaldo Ele nasceu Meu Deus O cara perdeu esse gol O bicho Os também são azarados Ele pegou ainda O cara azarado Mas igual eu Pela linha de fundo É escanteio O guia está para baixo A gente tem um laranja Ele fez um toque Ele fez um toque Toque bonito Ela foi pela linha de lado Bateu para o gol Bateu para o gol A gente tem um toque A gente tem um toque A gente tem um toque Agora Só não vai fragar comigo Galerão O novo geral dele é maior que o outro Jogando muito mais pela direita Esquecendo muito o lado esquerdo DJ Maradona Vindo e chegando Chegando e tocando bem E tome lançamento Desenfiada de bola na frente Aí a bola tocada pela linha de fundo Agora é escanteio Partiu pela direita Apenas Lateral Poxa Estou achando que a bola estava rodando Eu também Estava apertando para correr O jogador saiu da bola O jogador saiu da bola Oh Roninho é sua Tinha apertado Bora Maradona Dois na marcação dele Bateu Acabou com o jogador O jogador saiu da bola O jogador saiu da bola O jogador saiu da bola 200 gols para que o time bate tudo Ele larga a bola e vai no adversário Vai direto pela linha de fundo Apenas tiro de meta A pita Final do primeiro tempo Muito bem Autorizado Começa o jogo Jogo de gente grande Ele não foi O jogador saiu da bola O juiz marca a falta Aí o Adriano A ótima Enfiada de bola Na esquerda E vem tocando Vai cruzar E ainda é perigoso Ele é enfiada de bola na frente Ele é perigoso Eu acho que o jogador é errado E tome lançamento O lançamento Mais comprido Aí o lançamento Fui lá cara Fora a chance Olha o perigo Meu Deus Carragueiro aqui ali Escova o lançamento Vixe A porra Faz o lançamento Ah Assim o cara ia pegar Juninho Deixa a bola correr Obrigado Não sei de que Ele jogou com o outro Ele que vai para a cobrança Não tá nada Tinha que pegar a distância Ah um bicho só Cortou na bola Jogou com a mão Não me na porra da bola Olha o bicho Fez um gol lá Excepcional Minha luz Que chute Meu Deus Falei que apagação a rede Olha o Adriano Lançamento na frente Escova o lançamento Aí lançamento É que tu não passa não Fui Cafu Bá O Joginho é uma desgraça O Joginho O Joginho está hoje Contra-ataque Está acabando o jogo A bola rolando O cara faz na tabela Dois gigantes Dois gigantes Do futebol Vamos lá para o jogo Se arrisca até Dar o lançamento Vem tocando Ronaldinho Gaúcho Abertura lá pela esquerda Lançamento na frente Errou Tá morto Errou o passe Minha luz Opa Caramba E maluco Para que tu bate Até essa bola Doido Capô Doido O que é só fazer Mena Batei daqui Não vou aceitar Aqui Não é nada Ui Fosse mais alto É bicho Sei não Se ela fosse lá Pegar não Pegar não Pegar não Pegar não Nessa força de chute Aí Pegar não Nada Pegar não Pedido Pô 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 Reparar Pô Tinha tocado Hum Canizinha é ruim É ruim demais Bicho Homem ruim Tá doido Tá doido Socorre Se tivesse Tivesse um Parcero ali Pra Um atracante Um centroavante Que era bom Rolou Rolou a bola Vamos tentar identificar os jogadores logo no princípio Aí as primeiras movimentações Farrou o gol Canizinha que eu nunca mais te critico Pegou mal na bola Ele ganhou rebote um fogueiro desse O que é vida né Era pra ter feito a falta ali Olha que bonito Meu Deus Era pra ter feito a falta ali Que bomba Brasil Decedida no gol Bateu Espirou o taco ali Quando bateu na bola Faltou o giz do taco Pra quem joga-se nunca Dá falta de novo Meio da falta Vai acabar A ponta O centro do campo A Argentina foi longe demais Que só com o Maradona Essa Argentina A gente não Tô solto a Argentina E dá mais jogo Mas o jogo foi equilibrado Apesar do time da Argentina ser mais fraco Eu consegui até manter o jogo mais ou menos Essa porra é bem aqui O Brasil é forte demais Discorde aí Então é isso pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que tenham curtido Que tenham gostado Se gostaram deixa o like E não deixe de se inscrever no canal Se não for inscrito Valeu Até o próximo vídeo Tchau Da outra eu esqueci até de olhar Quem foi o artilheiro E essa aí Adriano